a broa de canjica temperadinha desse jeito aqui que eu vou ensinar para vocês eu tenho certeza que você aí nunca viu uma delícia para você fazer no lanche da tarde café da manhã ou meus amigos ganhar muito dinheiro com essa belezura e eu vou pegar uma outra cubuquinha aqui separadamente é claro né e vou peneirar os meus ingredientes secos começando é claro pelo astro do nosso da nossa receita que é o fubá de canjica ou eu não tenho fubá de canjica não sei quem é esse nunca ouvi falar não sei eu te compra não tem aqui no meu mercado posso usar o fubá no tradicional pode usar não tem problema nenhum só o gosto que fica um pouco diferente tá bom mas você pode usar o fubá tradicional sem problema nenhum tá bom vou adicionar aqui também ó a farinha de trigo e também a peneira que já tá quase transbordando deixou peneirar estranho aqui ó ó tudo já peneiradinho tá eu peneiro para poder tirar um possível gruminhos olha só fica fica coisinhas aqui que a gente não não tem como controlar né e vou depois de estar peneirada é claro vou adicionar aqui também ó o sal vou dar uma misturadinha e vou reservar essa nossa mistura de fubá de canjica com farinha que fizemos aqui tá agora sim podemos ó ligar o nosso fogo vou adicionar leite óleo e a água ó vou esperar estranho que eu não vou nem mexer vou deixar do jeito que tá aqui ó vou deixar esse trem ferver aqui quando ele começar a ferver levantar fervura eu volto aqui combinado beleza sai daí não hein ferveu meu leite água e óleo olha só agora que que eu vou fazer lembra daquela misturinha lá ó do começo do vídeo vou adicionar aqui ó de uma vez só e agora meus amigos se você não tiver com academia em dia você vai botar agora tô brincando não vai tão pesado não nós vamos misturar estranho aqui ó até ele ficar aí tá nós você é uma bagunça até ele ficar com a consistência de angu bem consistente uma massa de coxinha né fica mais fácil ilustrar dessa forma então eu vou vir aqui vou pegar aqui a colherzinha vou pressionar no fundo no canto da panela tá vou fazer isso aqui de dois a três minutos não é muito tempo não só para poder cozinhar isso aqui e tirar o gosto da farinha e também um pouquinho do fubá tá bom pronto pessoal olha só como é que ficou três minutinhos se passaram até menos para falar a verdade foi dois minutinhos e meio enfim olha aqui ó tá cozidinho você pode fazer o teste mundial de saber se uma coisa tá boa ou não você sabe qual que é o teste pega um pedacinho do trem que você tá fazendo e prova se você não sente o gosto da farinha de trigo do fubá tá pronto entendeu fácil né então ó vou pegar esse aqui vou desligar no meu fogo ó desliguei o fogo e vou deixar esse negócio aqui ó amornar para a gente ir para nossa próxima etapa fechou com o nosso angu já morninho consiga até segurar ele ó não que é minhas mãos tá mas tá morna ainda pode ver que ele tá até mole ó tá vendo nós vamos começar a dar consistência e rechear estranho aqui com quem que você vai fazer isso viu primeiro nós vamos ter que colocar o nossos ovítios aqui dentro o ponto dessa massa é dado com ovos tá procure usar ovos gelados que trabalha bem aqui com com essa massa morninha tá bom eu para essa receita receita uso de sete a oito ovos você aí pode usar menos ou pode usar mais o importante é ficar na textura que eu vou mostrar para vocês aqui tá meus ovos são bem pequenininhos se você conseguir ovos maiores aí provavelmente você vai usar até menos ovos tá bom então para isso eu vou adicionar aos poucos tá adicionei dois ó e vou mexer ó sem parar tá mexer sem parar mesmo ó olha só incorporou tá vendo ó jogo rápido o ovo não cozinhou vou adicionar mais dois ovinhos ó pronto vou fazer a mesma coisa ó vamos lá tempo real para vocês ó ó agora eu vou adicionar os últimos três ovinhos tá vendo ó adicionar eles de uma vez ó e vão bater agora é essa hora que você vai ver se vai precisar de mais ovos ou não tá ó vamos lá olha aqui meus amigos ó a massa ficou pesada não chegou no nosso ponto não porque o nosso ponto tem que ficar pegajoso olha não tá nem grudando tá como se fosse um uma massinha até de parece de pão de queijo mas não é essa textura que precisamos não então eu vou adicionar aqui ó já de uma vez dois ovos que eu acho que vai ser o suficiente pode até aparentar ser bastante ovos né dez ovos no total para poder fazer porque meus ovos aqui realmente tá bem pouquinho e se você também quiser fazer pequenas quantidades você pode fazer meia receita tá eu sei aí que tem a turma dos mimizeiros aí que vai falar nossa é muito ovo Nossa vai ficar com gosto de ovo e não sei que lá e não sei que lá já tô já antecipando para esses turma aí do mimimi dos dedinhos nervosos aí não precisar gastar energia dos dedos tá ó vou mexer aqui para chegar na textura vamos lá olha só meus amigos ó mexi tudo olha só ficou na textura pegajosa que eu falei para vocês ó mesmo com luva ó ela gruda um pouquinho tá vendo ó então é esse ponto que você precisa obter para poder é ir para próxima etapa que agora que é uma das mais divertidas que é colocar o recheio aqui dentro dessa bagunça aqui inclusive meus amigos deixa aqui embaixo para mim nos comentários qual recheio que você colocaria nessa etapa aqui lembrando que tem que ser um recheio que ela não passe umidade né e que não derreta muito como se fosse uma mussarela se fosse até um parmesãozinho beleza tá aqui para essa receita eu vou estar colocando ó meia bisnaga de calabresa ralada tá eu amo calabresa nesse tipo aqui de bolinho e vou colocar também ó paixão nacional mortadela tem algum outro ingrediente mais popular para recheado que uma mortadela uma bela mortadela meus amigos olha isso aqui e vou finalizar com cheiro verde que aqui em minas cheiro verde é salsinha e cebolinha tá aí onde que você mora como é que é deixando para mim nos comentários eu já fiz essa pergunta tantas vezes mas como tem sempre gente nova aqui ó deixa aí embaixo para mim como é chamado cheiro verde aí onde você mora e aonde você mora é claro né ó agora eu vou mexer esse negócio aqui ó para incorporar toda essa bagunça aqui e tá aqui meus amigos a massa da nossa broa de fubá de canjica olha só coisa linda que tá aí o cheiro que tá aqui tá demais tá tá demais agora eu vou levar isso aqui ó para o meu saco de confeitar o saco de arroz saco de açúcar que você tiver aí tá bom para gente pingar esse trem aqui vamos lá massa colocado nosso saquinho de confeitar lembrando não tem saco de confeitar faz saco de arroz saco de açúcar saco de pão qualquer saco tá aí e coloquei aqui ó o bico aqui é o bicozinho popularmente chamado de pitanga tá bom mas não tem problema se você fizer sem ele não tá ó vou colocar aqui ó e vou somente girar ele ó dessa forma ó e fazer uma broinha deliciosa nesse formato não se esqueça de deixar um espacinho porque ele vai crescer tá tem que deixar um espacinho aqui entre elas e olha aqui meus amigos ó todas as nossas broinhas de fubá de canjica tá colocado aqui ó olha que coisa linda que ficou lembra até mesmo aquela bombinha que eu fiz né aqui já no canal se casse não viu clica aí no card e assista tá só que aqui é completamente diferente sabor vou levar isso aqui para forno pré-aquecido de 180 a 200 graus no máximo vou deixar meia horinha até ver que ela começa a corar aqui tá e no fundinho também e antes de eu mostrar para você como é que ficou essa belezura olha essa broinha de canjica que eu fiz aqui meus amigos ó vocês estão vendo que ela tá um pouco nevadinha aqui em cima porque na hora que eu fui levar ela para assar eu polvilhei um pouquinho de fubá de canjica aqui em cima e levei para assar aí ela fica desse jeito ó bonitona tá vendo ó só amigos agora é hora de eu fazer sua boquinha virar um brejo dá uma olhada aqui nessa broinha de canjica deliciosa e temperada olha só ela tem ela fica oca por dentro porque que ela fica oca você pode furar aqui encher com o recheio que você quiser pode ser um patê pode colocar presunto aqui dentro muito sabe então meu favorito olha só pega minha broinha chega a foco corta ela no meio tá vendo como é que ela ela é oca e eu vou pegar um queijinho canastra mineirinho daquele jeito fecho aqui ó o meu filho tem coisa melhor que esse negócio não não tem dá licença que eu vou dar mordidona nesse trem aqui viu dá licença um meus amigos se eu fizer só um pouquinho virar um brejo aí ajuda o wilzinho aqui ó garca o dedo de com força nesse like se for novo no canal se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo faz essa receitola e me marquem arroba o wilbrocópio até o próximo vídeo fui e aí